3, 2, 1, vai. Tô sangrando, juro. Tá mesmo, tá? Tô, mano. 3, 2, 1... Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho, galerinha. E mais uma coisinha aqui, ó. Quem entendeu, comenta aqui embaixo que eu vou dar um K. Eu entendi. O que? O que você disse? Vou falar, vou pegar um K. Vou comentar também. Quero outro carro. Vou comentar. Calmei. Galera, antes de começar o vídeo, deixar muito like aí. Se inscreve no canal pra gente bater logo 6 milhões de inscritos. Vou falar isso um monte. Até vocês encherem o saco e começar a divulgar pra caramba. Ajudar a gente, que vocês sabem, ó. A gente é parça e irmão, a gente ama vocês. Meninas, meninos, todo mundo. Ajuda aí, divulga bastante. Hashtag o nosso canal 6 milhões em todas as redes sociais. Por favor, ajuda a gente a bater logo. Eu quero ver alguém que tem 6 dedos na mão mandar uma foto pra gente, assim, ó. Se bater 6 milhões, eu peço a Rafaela em casamento. Que? Galera, tá, tá, vamos deixar os 20 milhões. Tem 2 vídeos todo dia no nosso canal. 10 horas da manhã e 18 horas, tá bom? Então, mano, se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. São 2 vídeos todo dia. E agora a gente vai pra um vídeo muito especial. Vamos lá pro vídeo. A galera comentou bastante pra eu... Juninho, mano, eu recebo mensagem todos os dias no direct e eu vejo vários comentários no YouTube falando Juninho, ensina como você chuta. Juninho, ensina como você chuta. Juninho, ensina como você chuta. Bom, eu já fiz vídeo assim. Mas agora eu vou fazer uma coisa que a galera aqui falou que só eu faço. Eu não sei se você faz ou não. Você vai me ajudar nos comentários. Mas é meio que meu segredo... Não segredo, mas é meio que uma tática que eu uso. É um segredo. Diferente. É um segredo. A gente sabe que é um segredo. Que a gente convive com ele. A gente sabe que é um segredo. Que ele nunca fala. Ele faz escondido isso. Você não sabe hoje. Não, não faz escondido. Eu faço o que eu quero. Mas então... E aí você chega lá, você chega lá. Olha só, galera. O que eu faço aqui pra jogar bem. É isso que eu tenho que fazer? Não. Mas eles estão pedindo pra que eu perguntaram. Não, mas isso não é tão preciso. Não é isso que eu defini também. Não, tudo bem. Mas é uma coisa tua. É. Você faz. Bom... Não tem um continho que não corta a chuteira pra jogar. Não tem os caras. Cada um tem o seu jeito. O continho lembra quando ele cortava? Então... Mas olha, eu vou fazer agora aqui pra vocês. Tá bom? E eu vou mostrar duas coisas. Eu vou falar aí alguma hora do vídeo. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou ser muito sincero. Eu vou fazer sem... Sem tá. E eu vou fazer uma hora que eu tô. Porque eu não posso falar o que que é. Você vai comentar. Você vai tentar pausar o vídeo. E ver o que que tá de diferente. Nossa. E aí... Pelo chute. É óbvio que tem vezes que eu acerto o chute sem tá assim. É normal. Então vocês vão ter que ver, mano. Na sorte aí. Porque às vezes vai que eu acerto chute. Entendeu? Vou dar alguns chutes aqui. Vocês tentam procurar aí. Quem acertar, mano. Juro que a gente vai dar like no comentário. Qual chute foi. Qual chute não foi. Beleza? Todo mundo aí. Só não leva muito a sério o vídeo de hoje, galera. Porque a gente não tá com a bola lá na primeira linha e tal. Entendeu? Aí você acostuma muito com uma bola. Aí a gente perdeu todas chutando lá pra fora. Vai ter que jogar com a outra. Então vai ter que nem ficar acostumado agora. Difícil, mas... Vamos lá. Rápido. Vou começar, hein. Chute. Chute com a bola parada. Depois eu vou dar uma rolada. Vocês vão vendo aí. Será que tem alguma coisa diferente? Será? Nossa. Certeza que ele tirou... O segredo dele é mudar. Às vezes eu posso estar tentando enganar. Vai reparando aí se tem alguma coisa diferente. Vou dar. Ó, vou ser justo. Dá dica, mano. Eu quero que você dê dica. Você é justo. Vou chutar. Vou chutar, ó. Vou intercalando aí. Tem os cortes. Seis chutes. Três chutes. Quatro chutes com a bola parada. Quatro com ela rolando. Mas não vou falar como que eu vou estar em cada um. Pode ir? Uhum. Vamos lá. Será que eu tô usando o meu segredo ou não? Então vai. Vamos lá. Agora uma rolando, hein. Ah, velho. Essa bola é muito ruim. Como é? Ah, não. O jeito que ela cai é horrível. O jeito que ele grita é do nada, mano. O quê? Ela vai e volta? É, então. É, aí. É o chute, né? Do B. É. É o chute do B. É o chute do B, papai. Vai, vamos. Mais uma com a bola rolando. Essa aqui é melhor que a outra. Ai! Nossa, passou muito perto essa bola, velho. Vamos voltar pra ela parada agora. Vamos lá, então. Agora a bola parada, hein. Vai observando. Vamos lá. É. É aquilo que eu tô pensando, eu acho. O que vocês acham que é? Eu faço dicas. Não sei, mano. Eu não posso falar, mas eu vou comentar também. Eu também vou. Comenta aí, vai. Eu tô prestando bem atenção. Eu acho que eu sei o que é. Parece um dinossaurozinho. Ah, pode ser outra coisa. Fica bem de prestar atenção. Eu sei que ele faz assim. É. Olha os dentes. Mano, vocês viram, galera. Não tá indo tão... Na verdade, não tá indo... E nem eu sei se tá fazendo. Não, deu um chute bom, mas não posso falar se eu tava usando ou não. Opa! Eu chutei de chapa. De esquerda, hein. Vou falar isso. Vai, vou mais uma rolando. Vamos ver o que dá. Essa bola não dá, é muito ruim. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não, não, não. Vara, essa é a bola. Eu chuto forte, eu chuto bem. Ela tem que fazer esses efeitos. Eu amo essa bola. Olha o gol. Eu amo essa bola. Dá replay nele. Meu, mas que golaço, velho. Não dá, não dá, velho. Indefensável. Como que ele quer defender? 500 efeitos num chute só? Não, não, não. Esse aqui na bola de junho, né? Agora eu vou dar uma mudada agora. O que que eu posso fazer agora pra mudar? Bom, eu acho que eu peguei o jeito da bola, velho. Ih, né? Sei lá. E... Se a bola não tem mais seca aqui pra você. Hum, não tem mais. Se a bola não tem mais. Chora gol de tempo. Nem ele. Nem ele. Eu não acredito. É uma bola não tem mais. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, vai falar que não é meu mérito. Não, não, é. Mano, que golaço, bolinha dourada. Meu Deus. Você filmou isso certo? Oxi, mano, na moral, corta para eu postar no Instagram. Olha o gol que eu fiz. Mano. Foi golaço. Nossa, mano. Se você não estiver usando o negócio agora, eu acho que... É a primeira vez que eu vejo você. Dá uma... Sem reação. Mano, na moral, bolinha dourada. Ser deitoral. Mano, na moral, que golaço. Ó, depois dessa bolinha dourada, dá um look aí em mim para ver, né? Alguma coisa que eu ainda vou chutar. Eu achei o brinco, viu? Será que você não pode ficar falando? Hã? Você não pode ficar falando. Não, mas... É um palpite. Ou será que é o cabelo arrumado para o lado? Vai. Bora. Bora. Rolando, mano. Eu amei essa bola. Nossa, eu não levo muito a sério o vídeo hoje, galera. Porque a gente não está com a bola lá na primeira linha e tal, entendeu? Essa bola é muito boa, velho. Na moral, essa é a bola. Mano, ela é muito melhor que a outra, velho. Agora ele está animado lá. Tem que estar cheia desse jeito. Eu vou marcar essa bola. Pode estar todos com ele. Essa bola é uma bosta, velho. Eu amei essa bola. Não, mas essa bola tem que pegar ela certinho para ser boa. Não, ela é melhor. Ela é melhor. Ela é melhor. Essa bola é melhor, eu juro. Não, ela sobe? Você não viu o chute que eu dei isolado? Vai subir que eu falo de isolar. Tem que isolar ela. Vamos lá, galera. Mais chute. Vamos. 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 Nossa. Vai, vai, vai. Último chute, galera. Nossa. Mano, eu sou o Cristiano Ronaldo e ele sabia a bola. Ai, meu. Vou usar um bago na bola. Não é a bola, velho. É o segredo. É o segredo. Confia. Por que é o segredo? Eu estou usando o segredo. Nesse chute agora que você usou. Nesse, naquele outro golaço lá. Eu usei. Você vai falar tudo para a galera já, então. Eu vou falar agora, galera, para vocês. E eu vou chutar e provar para vocês, tá bom? Muito like aí no vídeo. E, ó. Eu vou ser sincero. Eu não sei. Eu não sei se isso acontece ou não. Mas você viu esse chute agora? Pelo menos em toda a cabeça funciona. Dá replay, bolinha dourada. Bolinha dourada. Dá replay porque eu amo esse chute que o goleiro vai para um lado e a bola vai para o outro. É. A bola cobra a verdadeira. Olha o que ele fez. Ele gritou. Aí, ó. Não, não dá. É sensacional essa bola. Vai. Vou explicar para vocês, galera. Ó. O que que acontece. Eu não sei se isso acontece ou não, tá? Vou dar, vou fazer o que eu uso. É uma série de fatores. Primeiro, ó. Eu treino muito. Ó. É o seguinte. Primeiro, ele gospe. Depois, ele gospe. Gospe. Quatro vezes. Cinco. Tá bom. Seis. Sete. Sete. Oito. Tá bom. Nove. Dez. Salar. Salar. Dá dez ferradas de salar. Galera, eu vou falar rápido e vou chutar para vocês saberem. Primeiro, uma coisa que eu gosto muito, que começou a me ajudar muito, é usar os shorts assim. Galera, acho que é estilo, que é graça, que é marra. Não. Eu prefiro chutar milhões de vezes mais quando o shorts está assim. Me ajuda pra caramba. Por quê? A outra coisa. É a camiseta assim. Não. Tô zoando. Camiseta assim não é, não. É só por causa do sol mesmo, para não ficar com marca de caminhoneiro. Mas o shorts assim me ajuda muito. Parece que quando o shorts está aqui, é coisa da cabeça. Para não ficar preso. É, sei lá, parece que prende um pouco ou estorva. Existe essa palavra? Existe. E a outra coisa e principal é foca! Foca aí. Tá vendo, galera? Não dá pra enxergar. Cadarço. É o cadarço. Se liga o que eu faço. Não. Tem uma... Eu não uso... Ó, primeiro de conversa, eu não uso cadarço amarrado. Eu não coloco pra dentro, que eu não gosto. Eu não dou... Ó, ó o jeito que eu amarro. Aqui, aqui e pum. Eu não faço só isso, porque vira e mexe eu tô jogando e sai. E, mano, me dá a impressão que às vezes pega assim no cadarço e muda o efeito da bola. Aí o que eu faço? Tá assim? Eu dou uma aumentada. Não tudo, mas mais ou menos assim. Dou outro nó. Ó, e dou outro. Dou três. Por quê? Aí ele fica... Tá vendo que ele fica um pouco levantado? Eu uso... Além dele ficar daqui pra cima, eu uso muito essa região pra chutar, pra dar essas bolas de curva e tal. E quando eu pego aqui, eu também gosto, porque parece que quando eu chuto aqui na bola, ela pega um efeito diferente, mano. Quer ver? Eu vou usar ela assim pra vocês verem e depois dou dois chutes com ela normal. Ó, com um segredo, né? Vamos ver. Aí adianta só chutando de peito. Por isso que todas eu chutei de peito. E não chutei de chato. Vamos ver se vai, né? Dá, eu uso um segredo, ó. Uso um segredo, hein? Segredo do Juninho, hein? Será que funciona? Aí, ó. Você viu o jeito de a bola? Vai. E eu... Mano, eu senti a bola pegando daqui. Eu vou dar mais um. Vou dar mais um, ó. Se tivesse cadarço, ela não ia fazer isso, né? Eu não queria. Eu vou fazer... Galera, é o seguinte. Quando pega ali... Eu sinto, mano. Eu juro. Eu sinto pegar ali. Você viu? Se liga. Nossa! Essa aí foi puro. Você viu? Olha a curva que essa bola fez. Você entrou não. Eu tô falando sério. Esse chute foi de cadarço. Eu chutei no cadarço. Só no cadarço. Você viu o jeito. Ela faz o efeito do cadarço. Vocês viram? Então... Então agora eu vou fazer assim, ó. Só pra vocês virem. E vou tentar chutar do mesmo jeito. Vou tentar pegar no cadarço. Ela pode até ir bem. Só que ela não vai... Ela não faz esse efeito que fez essa... Essa última foi... Mano, sem querer, eu dei o chute perfeito pra exemplificar pra vocês. Ó. Aí, ó. Já até chute o chão, mano. Não sei explicar. Eu acho que ficou uma caloreza da minha cabeça também. Eu também acho mais da minha cabeça. Enfim, é isso, galera. Não sei se adianta ou não. Você vai comentar aqui ajudando a gente. O mais importante é o treino. Tá bom? Com certeza. Sem o treino eu nunca ia conseguir chutar assim. Você ser inscrito no canal também. Senão você nunca vai chutar assim. Na vida. Na vida mesmo. Nunca vai chutar assim. Se você não falar pro teu amigo também do lado da tua sala lá. Se inscrever no nosso canal. Você também não vai ver. Ele vai chutar assim. É isso. Segredo, Juninho. Muito like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até um beijão. Até a próxima. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros dois. Ficaram muito da lá. Tchau.